Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal E no vídeo de hoje, eu tô no meu 11º dia pós-parto Tô com a cara inchada, sem maquiagem, porque foi o que deu pra fazer Senão eu não ia ter esse vídeo aqui de tanto chorar Hoje tá sendo o dia mais difícil desde agora Desde que o Bento nasceu, o dia mais difícil Eu ainda quero fazer o relato do meu parto pra vocês, mas eu quero fazer com calma E hoje eu não vou conseguir fazer com calma, então eu tô fazendo esse vídeo bem rapidinho Só pra gente conversar enquanto o Bento tá dormindo, que daqui a pouco ele já vai acordar Bom, por que que tá sendo o dia mais difícil? Primeiro, né, que antes de ganhar o Bento Eu imaginava a maternidade e a vida com o recém-nascido uma coisa E eu juro que é totalmente diferente É uma loucura, é uma loucura Realmente é muito difícil, é muito desafiador Graças a Deus eu tenho um baita de maridão do meu lado Que quebra um galho pra mim, que me ajuda pra caramba Que faz tudo, ele troca, ele faz de... Gente, ele faz tudo o que um pai tem que fazer, né? Que não é mais que obrigação, mas assim, hoje em dia a gente não vê esse tipo de pai Então eu sou muito grata ao Lucas Muito, 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 muito grata mesmo Porque ele cuida da gente, assim, de uma forma que eu não sei nem dizer Ele quer ficar com o Bento a todo momento pra eu poder fazer as minhas coisas E eu falo pra ele, não, eu não consigo largar o Bento ainda Ele já queria que eu pudesse sair com as minhas amigas Ele queria... quer que eu tire leite pra deixar com ele Pra eu ir fazer uma jantinha com as amigas Eu que não tô querendo ainda Mas enfim, isso a gente conversa um outro dia Mas eu queria dizer, esse vídeo mesmo é pra fazer as primeiras impressões De ter um recém-nascido em casa De ter conhecido o meu filho E desse puerpério, né? Que eu tô vivendo E que é muito tenso, gente Os nossos hormônios estão lá em cima, né? E aí depois de uns dias eles caem, assim De uma forma muito drástica E desde o primeiro dia de vida do Bento Que ele nasceu Ele nasceu quatro e pouco da manhã Então eu já fiquei essa madrugada inteira acordada No outro dia eu também fiquei acordada Não consegui dormir Fiquei mais a madrugada inteira acordada Porque a gente fica ainda muito na adrenalina E não consegue dormir E depois Volto, vem pra casa E aí começa a rotina Começa a beber, acordar à noite Pedir pra mamar O Bento mama muito Graças a Deus eu tenho muito leite Então a gente fica bem desnoitada E o que eu tava dizendo, né? É muito desafiador É muito difícil Então é muito diferente do que eu pensava Eu pensava que, ah não É difícil, mas Vamos lá Não, é difícil Tá? É muito desafiador mesmo Hoje Quem faz tudo do Bento Sou eu e o Lucas Eu vou querer ajuda com certeza daqui um tempo Daqui um tempinho Porque eu preciso voltar a trabalhar Preciso gravar os meus vídeos Preciso fazer Preciso trabalhar Senão eu não tenho vida Porque, né? Tipo, o dinheiro vem de um só lugar E o Lucas a gente trabalha junto Então se eu não trabalho Ele não trabalha Enfim Então eu preciso voltar a trabalhar Eu vou buscar Vou a procura agora de uma pessoa Pra me ajudar Pra ficar um tempinho com o Bento Mas por enquanto Só somos eu e o Lucas Então De dia eu e o Lucas A noite, a madrugada inteira Eu e o Lucas A minha mãe Ela tem me ajudado muito Ela queria vir Ficar aqui Mas eu falei Mãe, deixa eu viver isso Eu preciso Eu preciso me ver nessa situação Eu preciso tentar Buscar Artifícios Pra lidar com tudo que acontece com o Bento Porque eu de fato não tenho Eu não sei nada Sabe? Eu não sei nada Quando eu vim pra casa com o Bento E eu tinha que trocar ele Eu lembro ali No hospital Primeira vez que eu troquei ele Eu troquei a roupa Eu suava, gente Lá no hospital Tremia Tremia toda Assim que eu não conseguia botar O bracinho dele dentro do tip top E eu ficava nervosa Aqui em casa também Eu ficava nervosa Fico Tá? Ainda fico nervosa Toda vez que ele tá pra acordar Porque eu não sei como que vai ser Não sei se ele vai chorar Se ele vai se acalmar no meu peito Se eu vou conseguir trocar Se ele fez cocô Se eu vou conseguir limpar direito Se ele tá assado Se ele não tá Se passa pomada Se não passa Meu Deus É muita coisa E assim De fato Nasce uma mãe Nasce uma culpa É culpa atrás de culpa É choro atrás de choro Eu me acho super insuficiente Eu acho que eu não sei fazer as coisas Realmente eu não sei Eu tô aprendendo Eu ainda falo Ai filho, desculpa A mãe tá aprendendo tudo Tudo, tudo, tudo Contigo Ainda bem que ele não vai lembrar Quando ele for mais velho Dessa parte de recém-nascido Mas enfim, gente Tem sido um grande desafio Meu marido tem me ajudado pra caramba Minha mãe também Graças a Deus Eu tenho a Duda aqui em casa Que faz toda a parte de casa Então parte de casa Eu não me incomodo Isso já Meu Deus É uma mão na roda Eu não sei como tem mulher Que consegue fazer tudo A Duda faz o almoço pra gente Toma conta da casa Então meu Deus do céu Isso me tira um peso enorme O Lucas também me tira um peso enorme Então a gente tá dividindo bem Estamos bem alinhados Eu e ele com o Bento Então essas foram as minhas primeiras impressões De... Eu tenho muito medo de tudo Tenho medo de fazer tudo Mas eu estou fazendo E hoje tem sido o dia mais difícil Por quê? Eu acho que começaram as cólicas do Bento Na verdade a gente não sabe muito bem O que é Se ele tá com refluxo Se ele tá com cólica Se ele tá tentando fazer cocô E não tá conseguindo Que é aquela disquesia Ele tem vomitado muito Ele me lavou inteira essa noite Lavou mesmo Vou botar a foto aqui pra vocês Que eu mandei até pra pediatra dele Porque eu fiquei super nervosa Teve outra vez que saiu até leite pelo nariz De tanto que esse menino mama E aí ele mama Ele vomita daquele jeito Ele quer mamar de novo E eu fico com medo de dar mamar Porque eu acho que toda hora Ele vai se engasgar Toda hora que ele vai vomitar Enfim E hoje tem sido muito difícil Porque foi a noite mais difícil até agora Porque ele não dormia A gente botava ele no berço E ele ficava resmungando E a gente via que ele tava com dor Sabe? Então pior do que perder a noite É ver um filho com dor Então eu achava Que o ruim era A noite A gente não poder dormir Mas aí o Bento começou a ter dor E eu descobri que tá tudo bem Ficar a noite ter A ser dormido Que não tá tudo bem Eu ficar vendo meu filho ter dor Gente É bizarro Quanto de sentimento A gente carrega Assim que a gente se torna mãe Quanto de sentimento Quanto Os nossos pensamentos Intrusivos Nos sabotam E o quanto é importante A gente ter Rede de apoio real E Um parceiro Que tá com a gente Que pega na mão Que pega junto Sabe? Porque senão eu acho que ia estar surtando bem mais Bom, então hoje Como eu falei Tá sendo o dia mais difícil Por conta disso Aí a noite ele não dormiu Ficou resmungando a noite inteira De dor Dordô Hoje de manhã Também Ficou a manhã inteira E de manhã é sempre muito tranquilo Eu consigo tomar meu banho Sozinho O Lucas sai pra ir treinar Eu tomo meu banho Faço minhas coisas Gravo vídeo Hoje não consegui Porque ele não parava de chorar Dava pra ver que ele tava super incomodado Ele fazia assim com as perninhas Quando ele tá mamando Eu já consigo ver ele fazendo assim com as perninhas Então, ai gente Enfim, se eu começar a falar Eu vou começar a chorar Mesmo experimentando disso tudo De todos esses hormônios que baixaram De todos esses sentimentos que a gente carrega Ao mesmo tempo eu olho pra ele E eu não consigo mais enxergar quem era eu antes do Bento Quem era eu? Eu não era ninguém Sabe? Eu acho que eu... Eu acho que eu... De fato Eu encontrei quem eu sou No Bento, sabe? Não consigo mais ver a minha vida sem ele É um amor Que é... Cada dia é mais, sabe? Cada dia a gente ama mais Se a gente acha que ama Assim que sai da barriga Não A gente... No dia que ele nasceu Eu lembro que eu olhei Eu falei... Eu olhei pro Lucas e falei Tá aí agora? O que que faz? É nosso? E é assim que vai passando o tempo Vai passando as horas Aquele bebezinho vai te conquistando E você vai ficando totalmente dependente daquele serzinho, sabe? E eu não quero nem mais saber quem é Quem era ela antes do Bento Porque eu tô amando ser transformada, sabe? Eu tô amando esse maternar Que é difícil Mas que no fim é aquela frase que eu tenho na minha mente Eu quero tatuar essa frase Porque ela tá me ajudando muito nessa fase É justo que muito me custe o que muito vale A vida do meu filho vale muito Esse amor vale muito Então é justo que me custe muito É justo que me custe noites de sono É justo que me custe os medos É justo que me custe tudo, 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 tudo isso E quando eu penso nessa frase Eu consigo ficar um pouco mais calma E logo depois eu choro de novo Porque o Bento tá chorando e eu choro de novo Hoje eu me peguei Eu e o Bento chorando ao mesmo tempo Nós dois eles chorando e eu chorando Porque eu não sabia mais o que fazer Porque assim, gente, eu entro em desespero Eu não sei o que fazer Eu começo a chorar Porque eu não consigo fazer ele parar de chorar E aí eu fico agoniada vendo ele ter dor, sabe? Então assim Eu tô amando poder ser transformada Poder estar cada dia mais Fazendo um pouco melhor tudo que eu venho fazendo Então O primeiro dia que eu não sabia trocar uma fralda Hoje eu já troco muito mais rápido do que o primeiro dia Antes eu não conseguia colocar o bracinho dele no tip-top Hoje eu já consigo puxar mais rapidinho Eu fico Ai, filho, a mãe tá muito bem A mãe já conseguiu puxar o teu bracinho Antes que eu ficava com medo de segurar Aqui vai quebrar Hoje eu já consigo segurar Consigo mexer ele no meu colo, no meu peito Enfim Sobre a amamentação Eu acho que eu posso até fazer um vídeo inteiro sobre isso Contando É, uma amamentação é muito difícil Mas eu fiz laser no meu seio Meu seio Deu uma fissuradinha Na primeira semana E veio uma moça que ela fez laser Eu não dava nada pro laser E me ajudou muito, tá? Sarou muito Tá muito melhor Dói sempre que ele vem E que bota a boca Depois começa a aliviar Mas amamentar dói Não sabia que doía tanto Além de doer o peito Da cólica Você sente cólica Enfim Mas essas primeiras impressões De segunda semana De onze dias só Eu sei que ainda vou viver Muita coisa E tô ansiosa pra viver muita coisa E já nervosa Vou ser sincera Acho que ele acordou Eu vou ter que ir lá Será que ele acordou? Não Fico nervosa É ansiosa pra viver tudo Mas eu sei que Que Deus me capacita Porque essa tem sido a minha oração Essa tem sido a minha oração De todos os dias, gente Eu vou dormir falando isso Eu amamento falando isso Eu olho pro Bento falando isso Eu troco a fralda falando isso Eu falo Pra não ficar desesperada Quando ele tá tendo uma cólica Me capacita, Jesus É isso que eu peço É só isso E eu peço coragem Que o Senhor me capacite Que ele me dê coragem Coragem pra enfrentar as coisas Sabe? Coragem pra... Deixa que eu faço Deixa que eu acalento Deixa que eu amamento Deixa que eu... Que eu pego ele no colo Deixa que eu tento Deixa que eu... Porque às vezes eu vejo a mim Com tanto medo Que eu falo Lucas faz O mãe me ajuda aqui Sabe? E eu não quero isso Eu quero poder Não ter medo De fazer as coisas Assim Mas enfim Tem sido bem desafiador Essa é a palavra Pra essas duas semanas É bom Mas é bem desafiador Só que tudo vale a pena Quando eu olho pra ele Sabe? É um amor assim Que eu não sei explicar Antes... Antes de ganhar o Bento Eu até falava pro Lucas Eu falava assim Cara Como que eu vou conseguir amar? Será que eu vou conseguir amar Essa pessoa que tá aqui dentro? Tanto que eu amo a Irene Porque eu amo muito a Irene E o meu amor pela Irene Era o amor mais próximo Que eu tinha assim De um amor de cuidado Sabe? Que tola Que boba Deus Ele toma posse Daquilo que é parte dele fazer Sabe? Ele sabe A dosagem de amor Pra colocar no coração de uma mãe Ele sabe a dosagem do cuidado Ele sabe a dosagem do medo Ele sabe Ele sabe Entreguei minha maternidade Nas mãos de Deus Pra que ele me molde Pra que ele me Me conserve Pra que ele Me mostre o caminho E eu acho que É sempre o melhor lugar É sempre o melhor lugar Pra gente Depositar Todas as nossas inseguranças Todos os nossos medos Aquilo que a gente Não tem coragem De fazer Não tem coragem De falar Pra outra pessoa Que a gente possa Depositar tudo isso Nas mãos de Deus E o que eu mais escuto Hoje é Vai passar Vai passar Mas enquanto não passa A gente tá aqui Enquanto não passa Eu tô aqui E vou continuar E vou continuar fazendo Errando Acertando E errando de novo E chorando E eu acho que é isso A maternidade no fim Eu acho que é Sempre assim Sabe Que é um amor Que te consome Um amor que você Eu tenho vontade De pegar aquela colha Que ele tá sentindo Botar em mim Deixa eu sentir dor Deixa meu filho dormir Sabe Negócio assim Mas é isso Eu queria só dar Essa atualização Pra vocês De como tá sendo É isso Que eu tenho pra falar Tento ser o mais leve Possível Na medida que eu posso Olhar Enxergar com o olhar De É justo Que muito me custe O que muito vale Mas às vezes sim Eu chego à exaustão Às vezes sim Eu me pego pensando O que eu fiz com a minha vida Mas ao mesmo tempo Que eu olho pra ele Eu falo Eu sei bem O que eu fiz com a minha vida E eu não quero mais Trocar essa vida Se eu tiver que ficar Sem esse menino Que eu fique A vida inteira acordada Enfim Nada me importa Sabe Eu tive muito esse sentimento De Depois que ele nasceu Parecia que nada mais Me importava Podia cair um negócio Aqui do meu lado E se ele tava bem Tá tudo bem Eu não olhei mais o whatsapp Eu nem tô vendo a internet Só tô gravando os meus vídeos aqui Trabalhando, né Pra compartilhar com vocês Até recebi uns Me mandaram uns vídeos De uma galera falando Um tiktok Sobre a minha maternidade De quanto eu tô bem E tal E até me falaram assim Ai, surfa onda Vai lá Responde É mulher falando de mulher É mãe falando de maternar Ai, sabe Tipo Enquanto a galera Tá aí falando Eu tô vivendo O meu perpério Eu tô vivendo O meu pós-parto Eu estou vivendo O meu filho Eu tô vivendo Essa fase que Com o Bento Não volta mais E eu não quero Eu não quero discutir Com ninguém Eu não quero Provar nada Não dá pra ninguém Eu não quero Sabe, eu quero mostrar A maternidade do meu jeito Do jeito que é meu Na minha vida E da minha realidade Porque essa é a minha realidade Esse é o meu jeito De olhar pra vida Esse é o marido que eu tenho É a minha rede de apoio É nós dois juntos Graças a Deus Eu tenho a condição De ter uma pessoa Que me ajuda aqui em casa Pra aliviar um pouco o fardo Tô super bem com o meu corpo Graças a Deus Diminuiu um monte De um inchaço Eu não posso nem falar Na verdade Nessa hora também A gente nem Tô nem aí pro meu corpo Eu só tô aí pro meu filho Aí eu tô usando fralda Tá, gente Décimo primeiro dia E ainda estou usando fralda Porque ainda tô Tá saindo bastante fluido ainda E dizem Disseram pra mim Que pode ficar até os 40 dias Ainda saindo sangue Essas coisas Eu não sabia Pensei que já diminuía Ainda estou Daqui a pouco Eu acho que eu já passo Pra um absorvente Mas por enquanto Tô usando fralda Então é isso, gente Eu vou continuar compartilhando Aqui com vocês A minha maternidade real Porque eu não gosto Desse nome de Ah, ela tá compartilhando A maternidade real É isso aí Não Eu não tô compartilhando A maternidade real Eu tô compartilhando A minha maternidade A minha experiência E se é real Ou se não é real Pra você Essa é a minha realidade Então pra mim é real É isso que eu tenho pra falar E é esse jeito Que eu gosto de olhar pra vida Tem dias Que eu tenho horas Se não vou falar nem dias Porque a gente oscila Em horas E minutos Esses dias eu estava chorando Porque a minha babá eletrônica Parou de funcionar Eu cheguei a solucionar Enfim Então é questão de minutos Que a gente muda O temperamento Então é questão de minutos Onde eu estou dançando Com meu filho no colo Dá cinco minutos Eu já tô chorando Olhando pra ele Então é um misto De sentimentos absurdos Que eu nunca senti Em toda a minha vida Mas enfim É justo que muito me custe O que muito vale E assim a gente continua Essas foram as minhas primeiras impressões De ter um recém-nascido em casa E de não saber nada E tá fazendo tudo Pra mais atualizações É só você se inscrever no canal Deixar um like Deixar um comentário bom Porque comentário ruim E aí as não Responde Não respondo com o vídeo Não respondo com o comentário E a pessoa fica falando sozinha Se quer chamar a minha atenção Amor Me manda um recado bonitinho Que eu tô sempre respondendo Às vezes eu retorno Até com o vídeo Mandando beijo É isso aí Obrigada por assistirem Tenham paciência comigo Se um dia aí não sair vídeo Tô me esforçando Me esforçando mesmo Pra conseguir colocar vídeo Três dias na semana Aqui no canal pra vocês Tá? E lá no Instagram Eu tô mais ativa Porque stories é muito mais rápido A gente já filma ali Já posta E no feed também Então se você quiser me seguir lá Arroba iasminhcachilho No TikTok Iasminhcachilho Tá bom? E aqui Só se inscrever Vídeo três dias na semana Terça, quinta E aos domingos Lá vai eu De novo Fazer tudo de novo Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau